Domingo de Pé Domingo, olha o gesto Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine e saiba em onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as minhas também Abençoa, Senhor, as minhas também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de um sorriso E perguntou de novo num sorriso E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu dormiria... Eu dormiria... Eu dormiria... Eu dormiria... A CIDADE NO BRASIL Junto às fontes de águas puras, repousante seu amor, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dEle eu vou. E pra sempre o Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fonte e me faz ser feliz. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo confiante eu vou. Tenho sempre o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tenho sempre o Senhor, julho de mim. Seu peixado me protege, eu jamais beberei. Sempre junto do Senhor, sempre junto do Senhor, eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os bispos, três ou quatro deles me disseram. Você matou Jesus e deixou Jesus morto. Falei, o quê? Você fez um seto galileu e termina com a morte. Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei e hoje eu vou cantar oficialmente a quinta canção, a quinta estrofe de um seto galileu. As quatro vocês cantam comigo e a quinta eu peço que vocês escutem. Um certo galileu. Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus e Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinha ao ver. Com seu nome era Jesus e Nazaré. O velhômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Contemplando Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa do Zagueiro Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou em todos E não fez Sua fama se espalhou em todos O mundo viu nascer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou em todos E não fez Seu nome era Jesus de Nazaré 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 Quais foram seus pecados Seu nome era Jesus de Nazaré 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 E após três dias E após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais E está bem junto ao Pai Pois Ele é o Filho Eterno Mas Ele vive em cada lar E onde se encontrar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Este é o rei de nós Proclamemos o Cristo vivo, sempre Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo intergeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou E o sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que o Senhor Maria que fez o Cristo Maria que fez Jesus Caminhar Maria que só viveu Pra seu Deus Maria do povo Eu não sou A CIDADE NO BRASIL O barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia Entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim grave Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo O tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes, mas vivo, vou feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia 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 Era uma vez um bicho carpinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia No que via, ai o danado O bicho carpinteiro ele cheirava Ele tocava, ele fuçava No que via, falava a mãe, falava o pai Falava a tia, mas o bicho carpinteiro Ai, ai, não resistia Era uma vez um bicho carpinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia No que via, ai o danado O bicho carpinteiro ele cheirava Ele tocava, ele fuçava No que via, falava a mãe, falava o pai Falava a tia, mas o bicho carpinteiro Ai, ai, não resistia Mexe no quarto, na cozinha, no banheiro e no quintal Mexe na pia, na panela, no sapato, no dedão No gato, no cachorro e na cadeira da vovó Mexe no livro, no papai, come bolacha, engole o pó Mexe, 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 mexe Até que a mãe não aguentou Foi dancendo a orelha dele O bicho cabideiro sossegou Aí, ele se meteu lá no canto E chorou por três minutos Aí, ele viu uma formiguinha andando pela sala E... Era uma vez, o bicho capinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai, o danado, o bicho capinteiro Ele cheirava, ele focava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Era uma vez, o bicho capinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai, o danado, o bicho capinteiro Ele cheirava, ele tocava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Mexe no quarto, na cozinha, no banheiro e no quintal Mexe na pia, na panela, no sapato, no dedão O gato e no cachorro e na cadeira da vovó Mexe no livro do papai, come bolacha e engole o pó Mexe, 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 mexe Até que a mãe não aguentou Foi trouxendo a orelha dele O bicho capinteiro sossegou Aí, ele foi pra cama chupando o dedo E chorou por dez minutos Aí, ele viu um risquinho passando pela parede E daí Era uma vez O bicho capinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai, o danado O bicho capinteiro Ele cheirava, ele tocava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Não resistia Quebre o pote Era uma vez O bicho capinteiro Ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai, o danado O bicho capinteiro Ele cheirava, ele tocava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Mexe no quarto, na cozinha No banheiro e no quintal Mexe na pia, na padela, no sapato, no dedal O gato e no cachorro, na cadeira da vovó Mexe no livro do papai, come bolacha e engole o pó Mexe, 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 mexe Até que a mãe não aguentou Foi torcendo a orelha dele O bicho capinteiro sossegou E ai, lá foi ele de castigo de novo lá no canto E chorou de novo três minutos Aí, ele viu um buraco na parede O resto eu conto no próximo disco O resto eu conto no coração O resto eu conto no coração ie o xiino Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá Chegava lá em casa Chateado E cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais pura As coisas mais puras Que eu me lembro Daquele tempo Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus um filho ausente. Eu chego lá em casa, chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Avemarias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. 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 Domingo de Fé Domingo, olha o gesto Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine e sabe onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa a senhora as famílias, amém Abençoa a senhora as famílias, amém Abençoa a senhora, a minha também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse, por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedir que eu transmitir Pedir que eu transmiti fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria muito feliz 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 E campinas Verdejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minhas forças O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu Páscoa Por isso Nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre O seu nome Eu honrarei Se eu encontro Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em suas mãos Tu és Tu és O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu Eu Páscoa Por isso Nada Em minha vida Voltará No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele Ele Ute Minha Fonte E Me faz Seu Feliz E Transporta A minha Taça Em seu Amor Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Bem à frente Do inimigo Confiante Eu vou Tenho sempre O Senhor Júlio De mim Seu peixado Me protege Eu jamais Beberei Sempre junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Voltará Por isso Nada Em minha vida Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava Juntava As mãozinhas E rezava Apressado Mas rezava Como alguém Que ama Nas avemarias Que eu rezava Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado E muito cansado Acabava Dormindo Mas dormia Como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ave Maria Depois fui crescendo, eu me lembro E fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando, eu me lembro As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Ave Maria, que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar com meu Deus Ave Maria, Mãe de Jesus Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus